Legal gente, eu sou o Rony Fischer, estreando um quadro novo no canal, hoje é dia de entrevista, nosso convidado especial arrumou um tempo na sua agenda apertadíssima e vem bater esse papo super descontraído aqui com a gente. E agora sem mais delongas vamos chamar ele, formado em educação, youtuber, cartunista, ultimamente atacando de Mr. Chef, um dos maiores maquiadores do Brasil, que dirá do mundo, na opinião de uma mãe é claro. Uma salva de palmas recebam, vou notar o carinho, ele, Rony Fischer, vem pra cá! É pra cá? E aí, Rony? Obrigado, valeu, valeu, obrigado, 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 obrigado. Gente, estreando o quadro, né, pô, prazer de novo pra você. Estreando o novo quadro, estamos aí, hein, estamos aí. Pô, assim, coração, carinho aqui. Mas conta, Rony, o que que deu em você pra sair da tua área de conforto, de trás das câmeras e protagonizar uma série só tua, um vídeo só teu, que é um canal no YouTube? Antes de eu começar essa série, eu já tinha feito algumas séries de vídeos, mas seriam mais vídeo-aulas, seriam mais vídeos institucionais, vídeos voltados mesmo pra didática. Mas o canal mesmo começou quando o Lucas Neto, ele tinha me chamado pra fazer alguns trabalhos pra ele, de efeitos especiais, se eu não me engano, o primeiro trabalho, eu acho que foi uma conscientização do trânsito, ou foi a mão de pedra, eu não me recordo. A gente já se conhecia antes, mas nunca tinha trabalhado junto, e ele sempre querendo dar aquele up no canal, me chamou, e a gente fez os primeiros trabalhos, o pessoal gostou bastante, ele falou, Rony, caramba, você tem que fazer um canal, cara. Ativo mesmo, efetivo o canal, acho que não tem mais de 45 dias do primeiro vídeo que eu postei, e agora eu tô aí, protagonizando, é bem legal, é bem legal, é diferente, né? A primeira vez que alguém te reconhece na rua, isso é uma loucura, cara, tua cabeça pira. Pô, eu não tava preparado, eu tava andando com a minha família, daqui a pouco veio um garoto correndo de uns 11 anos, veio correndo, olhou pra mim, falou, é você? Com o olho brilhando, e eu, pô, você sabeu o que dizer? Eu falei, sou! E ele virou pra mim e falou, pai, gente, eu quase tô expulso de casa e eu tô pagando atenção até hoje. Posso ir embora ali? Não, 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 não. É que eu masco o tabaco, isso aí eu uso pra cuspir. A produção não deveria nem ter deixado aqui. Produção, leva pra mim, por favor. Mas vamos voltar pro papo. Cara, com uma vida tão tumultuada que nem a tua, você vê, você dá aula particular, trabalha no final de semana com eventos, você tá gravando no YouTube, você mesmo grava, edita, faz o roteiro. E eu sei que você mora com uma pessoa aí, hein? E fala pra gente, assim, é uma loucura mesmo, não sei, hein? Você é polêmica, polêmica. Não, ela é uma mulher. É uma mulher. Isso. É? Olha só, hein? Que legal, né? É legal a pessoa assumir essa parte dela. Não, porque eu deixo que eu perdi a liberação mesmo, voltar pra frente. Olha, é um passo difícil. Ela é uma mulher, ela sempre foi uma mulher, a gente tem até uma filha. Que legal, hein? Ó, a gente podia fazer, de repente, um programa só com casais do mesmo sexo que adotaram as crianças. Olha só aí. Pô, cara, para com isso, cara. Você não gostou do tema? Não tem nada a ver com o tema. Adorei o tema. O tema é legal. Chame pessoas, mas as pessoas têm a ver. Eu sou casado, eu sou casado com uma mulher, eu tenho uma filha, eu sou homem, eu sou hétero. Não, pô, peraí. Eu sou hétero! Aí tá com medo. Para! Você é um cara de sereno, só no meu argumento. Pô, no meu argumento, você não tá fazendo sentido. Para! É professor de infantil. É maquiador. Tá, fala. Desarque sua conselha, cabeleireiro. Já foi a de uma dor de festa. Não, nada a ver. Não, você tá entendendo? Que não, um mês até. Não, pô, total, total, desapontamento total. Fiquei desapontado agora. Tá bom, tá bom. Não quer sair do armário? Não, ok. Mas não se preocupa que aí não vai fugir das perguntas não. Não, o que é isso? A nossa produção vasculhou o teu canal, pegou as perguntas mais feitas. E olha lá, vamos para a pergunta dos teus inscritos, hein? Vamos lá? Então, a primeira pergunta e a que é mais feita... Não, essa aí não quer responder. Você é gay. É, não quer sair do armário. Nem você com essa história de novo. Sei, né? Tá, eu... Não, não, não. Por que diabos gafanhotos? Gafanhoto, cara, isso é legal. É uma expressão carinhosa que eu chamava os meus alunos. Isso aí vem bem antes dos gritos. E nos contos orientais, o mestre chama o aluno de gafanhoto. Ele é voraz em querer aprender. Ele não se contenta. A fome dele pelo saber não tem limite. São pessoas maravilhosas que têm aquela fome, aquela gana, aquela ânsia por conteúdo, por se divertir, por aprender. É isso aí, são meus gafanhotos. Então é praticamente um elogio, né? Legal, hein? Olha, teu povo me pergunta muito isso. Você trabalha como maquiador? É isso aí. Eu sou maquiador profissional. É meu trabalho. Eu vivo disso. Eu trabalho com parte de produção, trabalho com feitos especiais, que são maquiagens mais artísticas. 15 anos, casamento, formatura, trabalho com book. Acho que estava claro desde já, quando eu criei o canal, né? Mas tudo bem. A pergunta é o trabalho. Eu sou maquiador profissional. Vamos para a próxima pergunta. Se você é gay, não. O pessoal pergunta muito isso aí, rapaz. Confessa logo. Afinal de contas, o que que você é do Lucas? Cara, essa pergunta faz demais, 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 cara. Essa é uma loucura. Cara, pelo amor de Deus, gente. Eu e o Lucas somos apenas... Não, não, peraí, 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 peraí. Antes de você responder, ao vivo, olha só o que que vai rolar, produção. A produção mexeu os pauzinhos e olha o que que tá aqui na minha mão, hein? Olha só que loucura. Já chegou? Olha o que que chegou aqui. Gente, que loucura. Quando ele chegou, meia placa de 100 mil inscritos. Gente, caraca. Olha, o YouTube nunca fez isso, antecipou o prêmio. Mas é metade da placa? Acreditando o sucesso do canal de alguém. Que cara é essa? É, mas aí não. Não, pelo amor de Deus. A gente já cortou um dobrado para fazer com a metade da placa. Claro mesmo. Mas o que que vamos fazer com a metade da placa? Tem que fazer 100. Bonitinho ele, né? Não, para ganhar o resto tem que fazer 100. Quando chegar 100, o YouTube manda a outra metade da placa. Mas olha, melhor metade do que nada. Então, parabéns pela minha placa. Vou deixar aqui com a colaboração agora. Se briguei. Obrigado, hein? Legal, gente. Chegamos ao final. É isso aí. Olha, mas não se preocupe. A gente vai trazer gente mais legal para conversar com a gente. Não se vê se é que se olha. Esse é que foi só para começar e tal. Mas alguém melhor? Não, não, não. Você foi super legal. Mas estou falando que a gente vai trazer gente mais legal. Parada. Mais legal. Qualquer um. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo. Se inscreve no canal do Rony. Vamos ajudar ele a receber a outra metade da placa, né? Até a próxima. E um abraço para você. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe como se não houvesse amanhã. Me siga no Instagram. Quem sabe a gente não se esbarra por lá.